Bom dia, sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse ótimo apartamento Dá uma olhada em apartamento bacana, pessoal Ele se encontra aqui em Barueri, bem próximo de Alphaville Fácil acesso a castelo Então, pessoal, não perca essa oportunidade O imóvel aqui é ótimo Temos bastantes quartos Bem bacana, hein? As paredes, o piso Está bem legal O piso também é bem bonito Então não fique de fora dessa E venha conferir Temos a parte da varanda Varanda aqui fechada de vidros Temos persiana também Seguindo aqui no corredor, pessoal Temos acesso aos quartos, ao banheiro Aqui do lado direito temos o primeiro banheiro Banheiro completo Com box De frente já temos o primeiro quarto Aqui do lado já temos o primeiro quarto Aqui do lado já temos o primeiro quarto A vista aqui é bem tranquila Bastante verde, pessoal Bem importante Bem importante Aqui em seguida temos o segundo banheiro Banheiro bem semelhante ao outro Completo também Com box E aqui por último temos esse quarto, pessoal Esse quarto aqui também é bem aconchegante Espaçoso Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais